Fala galera, começando mais um programa aí pra vocês, hoje estamos aqui no Recanto Gigantes 2 em Cedral, começando aqui na furadinha da bruta, chicotão, ela é bem pra baixo, joguei pertinho, engatou, a gente acordou, já tinha bastante gente no lago, fiz mais uma pescaria aí com pesqueiro cheio, tá levando a boia de todo mundo, vi aquele monte de boia lá no meio do lago, daí não adianta ficar cevando, porque o vento tá levando tudo, a ceva nossa pra longe, daí eu peguei, joguei a cevadeira, deixei o chicote esticadinho, não muito longe, deixei, chicotão bem grande, furadinha bem pra baixo, taxação de bacon da bruta, usando aqui a Tunísia, 2,40, tatula, linha dourado, 40 na carretilha, peixe tá, indo lá pro meio do lago, e tem duas boias no meu chicote, rapaziada, um torpedeiro e um trevadeiro, peixe brigando ainda, tem que sair de frente da câmera aqui, porque o chicote tá grande, só o primeiro também aí, começando aí o dia, o peixe brigou, enroscou, um monte de boia, só começando aí, primeira ação na ração furadinha da bruta, ainda é só 7 horas da manhã, vamos soltar o bichinho, vamos atrás de maior, põe daqui, o tapetinho, é cimentado, então, vai garantir, vamos no tapete, né, sem banho, show, 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 só começando aí, pesqueiro Recanto dos Gigantes, 2 em Cedral, vamos continuar a pescaria aí, e atrás dos gigantes, tamba que tem, aqui dentro desse lago, que tem muito, hein, show, rapaziada, fala rapaziada, a gente tá aqui no Gigantes 2, na pescaria aqui, e vou mostrar pra vocês aí, ó, a nova furadinha da bruta, aqui na mesa a gente tá só com a modelo de bacon, mas o Chicão falou que tá com 10 modelos, né, Chicão? É galera, tem, vamos ver se eu lembro aqui de qual aqui, ó, tem a carnívoro, tem a camarão, a bacon, maracujá, banana, tem a leite condensado, mamão, mamão é novidade que vai ter, mamão e manga, mamão e manga, e a de salsicha? Salsicha também, mas já tem já, aí tem salsicha, que já tem 10 sabores, a gente vai acrescentar a gama, porque, às vezes você vai no pesqueiro, que nem, a gente tava esses dias pescando aí, lá no Taquari, só tava saindo na panetone, a gente foi no maedo esses dias aí, só tava saindo a leite condensado, outro lugar na banana, outro lugar no bacon, então, a gente tem essa gama aí pra diferenciar pra vocês. O que me deixou, assim, é, essa ração assim, ela, ela parece muito com a especial dog, com a mistura de deli dog, tá vendo? Mas o que mais me deixou, assim, cabulado nela, é a relação da textura dessa ração. Essa ração aqui, ela fica uma hora na água, cara, você tira ela, ela tá intacta, e vocês não tem noção como que é pra colocar isso aqui no anzol, pode forçar o quanto for, né, Chicão? Ela, ela não quebra, e outra, pra você tirar, e a gente faz aquele esqueminha, sabe, de passar o anzol aqui, pra colocar ela, cara, pra quebrar ela, pra colocar no anzol, cara, é difícil, né, Chicão? Uma ração muito resistente, até hoje, eu não tinha visto uma ração desse tipo, cara, dura demais, e a questão de segurança que ela te dá na pescaria, porque muitas vezes, que nem eu tenho muito hábito de colocar uma miçanga junto com a ração, né, Chicão? É uma coisa até que eu aprendi com o Chicão, que às vezes, né, dá um tempinho, a ração já sai do anzol, já vai embora. Cara, e essa aqui, meu amigo, não oferece esse risco, cara. A gente fez uma pescaria ontem, em outro pesqueiro aí, ela já deu muito resultado, o Renio já pegou um hoje aqui nessa pescaria com ela. Cara, ração diferenciada, que você já vai tá encontrando aí, nas melhores lojas do Brasil aí, se no seu lojista não tem, fala pro seu lojista, entrar em contato com o Chicão da Bruta, ou falar comigo, que eu direciono até a ele, pra vocês terem esse produto aí na loja, de vocês, que ó, tá, essa tá top demais, eu fiquei encantado, né, Chicão? Raçãozinha diferenciada, hein? Aí, galera, essa raçãozinha aí, é de pescador pra pescador, tá? Então, eu sou um cara que eu sou muito fã da pesca, então eu gosto de pescar mesmo, veja na prova aí, que a gente já se conheceu nos pesqueiros, pescando, né? Então, é uma coisa que eu achei que ia dar certo, devido a eu ter gostado, né, cara? Que, às vezes, você joga uma isca, aí dá uma rebojada lá, aí você fica em dúvida se a isca ainda ficou lá ou se ela saiu, aí, às vezes, você recolhe, às vezes, tá lá ainda, né? Aí, você acaba perdendo a fisgada do peixe afundar com ela, essa aqui não, pode deixar lá, meu, pode deixar aí, enquanto ele não afundar, ele não levar, ela tá lá. A embalaginha de 100 gramas, show de bola, e vamos voltar pra pescaria pra colocar ela em ação, hein? Valeu! Valeu, galera! Aí, ó, pira na massa, bruta, tá top aqui. Eu falei assim, ó, tá achando que é tamba, né? Vim aqui, tá correndo as beiradas, falei pro Reginaldo, tá achando que é pira, né? Dito e feito, ó. O Matheus nunca falou que se pegar as piras aqui hoje era um milagre. Então, vai bater logo na massa. Aqui o resultado, ó. E na caída, né? E na caída, eu falei assim, eu já joguei. Cabeça de tilapa, tilapinha viva, não bateu. Na massa, no meio do tanque, bateu. Estamos lá insistentes aí atrás dos tambas. Mas nada até agora, só escapou. Aí, rapaziada, aí, ó, chegou a pira. Tamanho da criança. Na massa, ó, a bruta. Foi jogar, bater. Bonito exemplar, né? Que bonita de moro, né? Porra. Porra, né? Porra, né? Aqui, ó. É a que o Léo pegou. É a que o Léo pegou? Olha o machucadinho dela. É o machucadinho aqui, ó. Aqui nas costelas. Ah. É a que o Léo pegou. É salsicha a noite. Devolvi a menina? Aí, rapaziada, o cara começou a acertar na massa aqui no meio do lago. Já cheguei invadindo. Comigo é assim, o bonde tá pegando. Cresqueiro cheio, tem que dar os pulos. Aí, fui lá gravar a pirarara dele. A gente ficou aqui, deixei minha varra. Cheguei aqui, fui recolher. Senti que deu uma pesadinha. Já, pau! A escaria tá meio hard, rapaziada. Um vento, cevadeira. Esquece. Os pinos tá meio devagar também. Ele foi recorrer pro fundo aí. Parece que tá começando a encaminhar as coisas. Varinha Viper. Da Lumis. Carretilha Croma. E a nossa Doradola 040 de guerra. Pessoal, já apareceu o rabo ali, cara. É uma pira, velho. Só que ela tá nadando estranho, cara. Eu acho que eu peguei ela pras costas, velho. Ou pro rabo, sei lá. Rapaziada, enroscou na boia do cara do outro lado. A linha do cara zazerou. Aí, pessoal. Pirinha aí, ó. Cara, tá parecendo que saiu de dentro da geladeira, bichinho. Coisa linda, velho. Pirarara aí na bruta. Vamos devolvê-la lá. Olha que imagem sensacional. Cabeçodona. Rapaziada, agora há pouco eu comentei com o Renan o seguinte. O peixe de couro, geralmente na época de inverno, já é da natureza deles, deles ficarem tudo junto. E, geralmente, no inverno eles costumam ficar na parte rasa. Que é onde a água esquenta mais rápido. Mas aqui eles mudaram. Eles estão na parte mais fundo do lago. Então, o que que tá acontecendo? Você tá jogando a massa. Provavelmente tá caindo ali, aonde o cardume delas tá. E começou a sair uma atrás da outra agora. Vamos ver se a gente pega mais lá. Valeu. Tá um pouco difícil acertar os tambos. Não tá subindo. Tá ventando bastante também. A gente começou a investir nas riscas naturais aqui. Um torpedinho. Coloca o torpedinho, a estilapinha, rouba tudo aí. Dessa vez o tamba achou primeiro. Escapou? Escapou. Que derrota, rapaziada. Vou falar pra vocês aqui. A gente tá num dilema aqui. É o seguinte. Bate o peixe aqui. Vem 50 abóia aqui. Aí nós correm lá pra cima. Bate um peixe lá. Vai 50 abóia pra lá. E é vida que segue. Vamos pescar. Que dia difícil, velho. Durante o dia aí tá embaçado. Depois que eu perdi aquele lá, era um peixe bom. Nada. Todo mundo perdendo peixe no tanque inteiro. Difícil. Agora eles começaram a subir um pouco. Coloquei uma anteninha. Café com leite. Consegui um gatão aí. Pegou bem na... Joguei e caiu na boca dele. Quando caiu na água ele pegou. Muito difícil o dia, cara. Frio. A água tá muito gelada. Tá trincando. Os peixes ficaram mais na parte funda. A gente tava mais aqui no raso. Então foi bem complicado. A gente vai arriscar um pouco a noite aí pra ver o que a gente consegue pegar. Chicotão. Boinha guia. Dois EVA na linha e anteninha. Anteninha que me garantiu uma panela lá no engenho velho. Ficou inteirinha. Só alguns riscos na miçanga. Eu vou aproveitar. Sai um pouco da frente da câmera que o chicote tá muito grande. Boa, gente, velho. O peixe parece uma roda, velho. Você é louco, velho. Parece uma piranha, velho. Rapaziada, olha o... Olha o tamanhozinho do peixe, ó. Um, dois, três, quatro palmos. Mas agora, olha aí. Olha isso. Você é louco aqui na anteninha. Encaixou legal, hein. Anteninha sem farpa. Você é louco. Nossa senhora. Tem que pôr no joelho só por causa da cordura. Olha que peixe estranho, velho. Peixe mais experiente que eu já peguei, velho. Olha isso aqui. Olha isso. Você é louco, velho. Pneuzinho. Vamos devolver o bichinho. Será que tá comendo ração? Esse quando tiver com uns 30 quilos vai tá dessa largura. Show. Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma na superfície aí. Tá bem difícil. Aí, galera. Escureceu. Deixamos armada a penzinha aqui. Fatom 15. Tava na piramboia, rapaz? Piramboia do Claudio Almar. Piramboia do Claudio Almar. Tava na piramboia do Claudio Almar. Desde cedo. Deixamos aqui. Escureceu. Ela veio comer na beirada. A estamba tá bem difícil de sair os grandes. Todos que saiu. Menorzinho. Aqui é um pesqueiro que tem muita pirarara. Elas comem demais. Mas no frio elas são mais tranquilonas. Elas dão uma paz pra pescar os tava. Só que os tava também deram uma paz. Os tava não querem sair, não. Aqui é a pirambolinha. Olha a meninona aí. Peixe tá gelada. Você é louco que pescaria difícil, mas mesmo assim tá saindo peixe. Mais uma pira aí pra conta. Vamos soltar a beixinha que ela tá muito gelada. Aqui é só ajeitar a piramboia e mandar pra água de novo. E tentar pegar mais uma. Claudio Almar escasivo. Top demais. Bora correr atrás de mais peixe aí. Ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa aí à noite. Rapaziada. Pescaria extremamente difícil. Chicão deu uma desanimada. Foi lá pra cima. Aí eu vi que tava subindo uns peixes. Falei pro cara, coloca uma antena. Aí eu olhei do lado. Chicão deixou a intenso dele aqui. Carretilha até a direita. Cara, acho que a terceira copada que eu dei. A raçãozinha da bruta. Anzolzinho simbólico. Que o anzolzinho do Chicão pescar com ração é desse tamanho. Ele tá pescando com 5 barra 0 aqui. Cara do céu. Aí eu tô conversando com os meninos aqui. Olhei. Cadê a boia? Aí, ó. Intenso. 2,70. Tô sofrendo um pouquinho porque... Carretilha direita. Pra mim, de perfil baixo, sofre um pouquinho, viu? Temperaturas oscilando demais, rapaziada. As pescarias de inverno. É isso aí. Não pode desanimar, cara. Tem que insistir, insistir. Uma hora sai. A gente perdeu, acho que uns 4 peixes hoje. Mas é isso aí. Não adianta você sair da sua casa achando que você vai estourar, não? Não. Mas um peixinho, outro sempre sai pra mostrar pra vocês. A gente tá chegando aqui. Aqui, ó. Pelo menos... Intenso. Alô, mesmo. Aí, ó. Que deu valer o tamanho do anzol. Coloquei duas furadinhas, cara. Ainda sobra metade do anzol. Cê é doido. Eu já queria nem bater, mas arremessei lá no barranco. Os meninos falando, senão como é que tá lá na luz. Nossa. Aí, rapaziada. Nossa senhora. Canto dos gigantes 2, ó. Persistência aí. Narraçãozinha da bruta. Danado veio, cara. Cê é louco. Cara do céu. Inverno. Mas o bicho vem. Não tem erro. Aí, ó. Show de bola. Vamos devolver lá. Não vai me molhar minha meia, hein, cara. Eu devia te jogar água até na sua cara. Vai dar macia, hein. Não, 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 não. Não é macia? Aí, rapaziada, o esqueminha. Boinha barão. Luminosinho. Ó, galera, até uma dica bacana pra vocês aí, ó. A galera, às vezes, muitas vezes, sabe aquele plastiquinho que vem no luminoso. Por que que não serve? Muitas vezes a pessoa tenta encaixar ele aqui, ó. Na verdade, ele fica aqui no cordão da boia. Olha lá, show de bola, tá vendo? Aí, cê joga. Joga na água e ele fica assim, ó. Ele sobe, né? Ele fica mais ou menos assim, ó. Pra você ver a boia. Beleza? Chicotinho aí. 40 centímetros. E o anzolzinho do chicão aí. 5 barra zero. Coloca o anzolzinho pequeno, não pega. Vai no grande mesmo. Valeu. E o anzolzinho do chicão aí.